Já com informação ao vivo, hein? Um deslizamento de terra na região abaixo da ponte Anselmo Dias, em Teresina, preocupou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, Ucréia. E o poder público foi notificado diante do problema que oferece riscos aos pedestres e motoristas. Vamos pra lá, ao vivo, com a nossa repórter Bruna Leão. Oi, Bruna! O local já foi isolado, né? Estou vendo aqui pela telinha quais as informações. É com você. Bom dia, Trace. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. A notificação foi dada à prefeitura na última quinta-feira e o local já foi isolado. As obras devem começar ainda hoje. Não se tem previsão da data de entrega dessa obra. A gente vai ter que falar depois com a Saad Sudeste para saber os pormenores. Mas aqui, ó. Eu queria que o Marlon mostrasse, nosso cinegrafista mostrasse para quem está em casa. Esse aqui foi o deslizamento logo abaixo da ponte Anselmo Dias, onde foi notificado, o CREA ficou sabendo receber a denúncia e pode causar perigo para quem passa aqui por essa região, tá certo? Principalmente os pedestres. Você vê que já teve um deslizamento que pegou uma parte da calçada onde muita gente usa para fazer caminhada, para fazer corrida por aqui. E quem vai falar melhor para a gente sobre esse assunto é o superintendente do CREA, o Elison Souza. Bom dia, Elison. Conta para a gente quais foram os procedimentos que foram tomados a partir do momento que vocês souberam que estava tendo esse deslizamento de terra que podia causar esse perigo para os transeúdos. Certo. Bom dia a todos. Após a gente saber da situação do sinistro na quinta-feira, por volta de meio-dia, o CREA prontamente disponibilizou uma equipe de fiscalização para a área. Essa equipe veio na própria quinta, fez a vistoria, oficializou a defesa civil do município e na sexta-feira pela manhã a gente oficializou a prefeitura. Tanto que a gente já vê trabalhadores chegando no local para poder realizar a reparação de sinistro que é a questão do bueiro. Muito obrigada pelas informações. Eu queria que você falasse também sobre a questão da chuva. Eu ouvi você comentando que já tinha tido mais um pouco de deslizamento da última vez que vocês vieram fazer a fiscalização. Isso. O que a gente constatou quando chegou no local é que, por fotos, em relação à quinta-feira, a gente verifica que a erosão vem se avançando para a pista. Então, eu acredito que, como essa intervenção vai ser feita logo, ela não vai chegar até a pista até o momento. Muito obrigada pelas informações, superintendente. Tracy, por enquanto, são essas as informações. A gente vai ficar de olho com relação a essa obra. Já tem trabalhadores chegando ali para fazer os reparos. Volto com você. Obrigada, Bruna. Com certeza a gente vai ficar de olho. Ainda bem que foi tudo sinalizado. Continua mostrando aí para a gente, foi tudo sinalizado para que ninguém sofra nenhum tipo aí de prejuízo ou transtorno, até mesmo caia dentro dessa cratera que se formou realmente aí abaixo da ponte Anselmo Dias. Olha, gente, que situação. Ainda bem que o CREA foi notificado e já estão aí trabalhando nesse trecho para evitar transtornos, a população como um todo. Aí tem pedestres, ciclistas. Eita, gente, que situação. Tudo sinalizado, tudo direitinho. E vamos acompanhar essa obra aí, tá bom, produção? Junto com a Saad, para saber sobre o andamento dessa obra e se tem ainda algum risco aí à população e também a integridade dessa ponte, que é a ponte Anselmo Dias. E aí